Olha galera, tá aqui o C3.4 né, o ventilador ligado, a água até que tá um vapor quente, o nível de elevatório ainda tranquilo, porém a temperatura aqui ó, ó a temperatura da joia, beleza? Ou seja né, na minha opinião aqui, é aquele carro que a gente vai ter que tirar fora a bomba d'água pra ver, porque praticamente já não tá circulando a água, a gente vai desmontar aí a bomba d'água, tirar ela fora, pra passar pra vocês aí em detalhe, ó lá, isso aconteceu com o ar condicionado ligado, e eu andei bastante com esse carro, nada apresentou, agora apresentou, o ventilador tá ligado, o ar tá quente e a temperatura tá subindo, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas provavelmente o grande vilão é a bomba d'água. Agora com muito custo ele funcionando, tá? Vocês observam, aqui tá quente, então a válvula tá abrindo, com muito custo que ele conseguiu chegar aqui, ó um ponto aqui ó, de abaixar ali ó. Tá vendo aí? Nesse ponto aí ele chegou a baixar. Então a gente vai, é, esfriar um pouquinho, vamos tentar a bolacha dele, e ver essa bomba d'água aí, bora lá ver a bomba d'água. De praxe aí, igual, vocês viram tudo que aconteceu aí, antes de você ir direto lá, pra remover a bomba lá, enquanto a gente tava conversando, interessante também você já fazer um teste desse, né? Porque no caso desse aqui, você não troca a peça, você não faz nada, você só, tem o tempo que você perde aqui, fazendo, perdão né, ganha fazendo um teste aí, pra gente chegar até lá. Beleza? Agora a gente vai ver mais um detalhezinho aqui, e aí, a gente chega na próxima etapa aí, a gente acaba arrancando, tirando realmente a válvula, porque é igual eu falei pra vocês, se eu fosse lá e já arrancasse lá a bomba d'água, e de repente eu tenho problema com a junta do cabeçote, então é melhor eu ver primeiro, o teste de vazão, se não tem problema com a junta do cabeçote, pra depois eu ir pra bomba. Beleza? Aqui o cabeçote tá tudo ok, ó, vocês aí ó, legalzinho, passou no equipamento, 100%, agora eu vou ver o outro detalhezinho, ah não, aqui já tava legal, que quando eu troquei esse reservatório com o cliente que o dele chegou aqui, que tava rachado, eu tinha um retorno show de bola, bora pra bomba lá, vamos ver como tá aquele trem? Bora comigo! Galera, tirei ela fora pra examinar, né, que eu comentei com vocês que eu suspeitava dela lá, fiz o teste de vazão, não deu, deu ok, valeu, vamos examinar a bomba, tá? Vai pra nossa surpresa aqui, a bomba não é o nosso problema, então a gente consegue fazer a limpeza certinha, e eu vou montar ela de volta, a gente vai seguir aí, ver por que que tá acontecendo isso, é interessante, né? Como diz, né galera, nem tudo, nem tudo é o mar de rosa, tá? A gente tem essas dificuldades aqui na oficina, às vezes vocês veem o vídeo assim, que a gente já posta com a solução, mas tem hora que a gente pega aqui, eu desmontei tudo, entendeu? Não vou trocar a bomba porque ela não tem problema, né? Então eu suspeitei, fiz o teste, mas infelizmente não é ela, então eu vou montar ela de volta, montar toda a frente, né? E vamos partir da válvula termostática pra examinar ela, e vamos seguindo, vocês vão acompanhar a sorte de o que tá acontecendo aqui, beleza? Bora montar esse trem? Bora lá! Deixa eu mostrar pra galera. Ó galera, a gente tamo com o sensor aqui, ó, acelera um pouco do ar, vai ver. Vou acelerar, ó. E ele aqui, ó galera, pode tirar o pé. Vê aqui galera, o que que acontece? É, pra vocês terem uma ideia, ó. Pisar vazão de cilindro, tá ok. Tirei a bomba, tá ok. Tá sem a válvula, tudo bem, não coloquei válvula ainda porque não é o problema, eu quero achar o defeito, entendeu? Então não adianta colocar a válvula aqui, depois a gente coloca. É, a manguerinha que quebrou, galera, isso aqui você mexe, resseca tanto, colocou ela nova, beleza? Aqui ó, o ventilador tá ligado direto lá, ele não desliga, né? Ou seja, na minha opinião aqui, o que que acontece? Como o ventilador não tá desligando, por mais que você funcione o carro, tá? Ele não subiu a temperatura, mas também não desliga. Então não tá tendo aquela troca térmica eficiente, né? Eu liguei pro cliente, vou ver se ele autoriza aqui. A gente vai remover esse radiador fora, e vamos levar pra um especialista aí, pra ele abrir o radiador, ver se tá com sujeira dentro, entupido, as galerias que não deixam circular 100% a água, tá beleza? Esse é o procedimento que a gente vai adotar aqui no C3 aqui. Beleza, galera? Mas até agora, não coloquei peça nenhuma no carro. A gente só tem o quê? O custo aqui de mão de obra, e a mangueirinha por causa de ter quebrado, a gente vai mexer, não tem jeito. Beleza? Vamos ver se aquele cliente libera, a gente tirar fora esse radiador e mandar ver o que acontece. Nós pegamos aqui, ó. Eu removi aí o radiador dele fora, tirei o radiador. Aparentemente, a gente pega o radiador, né? Vamos dizer assim, se você segurar ele, ele tá com bom peso. Viu, ó. Tem bastante peso aqui, né? Então a gente vai mandar o cara varetar, observar, ver dentro dele, pra ver se tá entupido, porque, ó, como os filetinhos são muito finos, né? Só que é o seguinte, vai varetar, dá uma olhada, galera. Já tem vazamento na caixa lateral, aí fica complicado, né? Aí é complicado. Ó. Você vê essa sujeira aqui? Você pega aqui, ó. Então a probabilidade, pelo peso do radiador, eu aposto que ele deve tá entupido realmente dentro aqui, entendeu? Mas vamos, vamos ver aqui. Ó, galera, aqui. O Dudu já tá colocando aí o radiadorzinho novo. Então é isso aqui. A gente vai fazer o quê? Ah. Você acha que não, né, galera? Vocês acham que eu não vou abrir esse cara aqui pra mostrar pra vocês? Eu vou abrir já. Né, Dudu? Vamos abrir esse negócio aqui pra nós ver como tá o trem aí dentro. Vamos lá. Vamos abrir. Ó, galera, aqui nós já montamos o... Nós montamos ou não? Você que monta, Dudu, e o cara que fica com a fama, é isso? Viu, né, Dudu? Fala pra galera aí. O cara que monta, o cara que rala aqui, o outro vem aqui nós e montamos. É. Aí não tá certo, né, Eduardo? Ó, galera, aqui é o seguinte, ó. A gente foi montada aí, trocou o radiador, né? Vocês vêem aqui, ele tava mostrando pra mim aqui no equipamento. Vamos ver se pega por aqui, ó. Temperatura aí, ó. Ele ligou com quanto, Eduardo? Ele ligou com 93, você liga e a bairro tá pra 90. Já ligou já? Já ligou. Com 90, ó. Ligou com 90, é, ligou. Ó, galera, com 93 lá, ele ligou. Vamos ver, ó. 90 já começou a cair já, Pra quem não caía, né? Vamos lá. Vamos ver com quanto que ele vai desligar aí. Aqui já tá com 93, 92, desligou, né? É. Com 91 aí no equipamento, igual vocês viram, eu já fiz. Ele cai pra 90. Só pra 90. 90. Ou seja, aí, então, é, igual eu falei pra vocês aí, então, o nosso problema aí, vocês viram o passo aí, ó. Tirei a bomba de, bomba d'água, tá, tava boa, montei ela de volta. Ele tá sem a bala de mortáxica aqui ainda, eu vou ligar pro cliente, a gente vai ver pra colocar essa válvula aí. Mas vocês já notaram aí, a eficiência da troca, pac, traca. Como que é? A troca térmica aí da água, houve a troca aí do sistema, ele consegue, liga, desliga, normal. O problema nosso, tava no radiador, a gente vai ver se eu abro esse radiador ainda, pra gente mostrar pra vocês onde é. Vocês viram, ó, comecei testando, não ranquei, eu testei, não era cabeçote, e fomos todos o diagnóstico mesmo. Às vezes a gente põe em vídeo, galera, o pessoal vê lá rapidinho, mas por trás desse vídeo, é que eu resumo muito, pra ficar bem mais objetivo, Então o nosso problema aqui, era o radiador. E eu vou abrir ele, eu não aguento, vocês sabem que eu não aguento. Odô, vamos abrir? Vamos, vamos, vamos abrir, vamos ver se passa alguma coisa do outro lado lá. É, deve ter terra lá, terra merda, beleza galera? Ó galera, o que a gente quisemos? A gente deixamos ele funcionando, com ar condicionado ligado, né? E aqui no equipamento, ó lá, ó a minha temperatura, ó, ó, Cadê? Aqui ó, temperatura aqui ó, 52 graus, ou seja, né? Quando você pegar esse carro, e colocar ele em rodovia, se você andar com o trânsito mais livre, a temperatura começa a cair, igual você tá vendo no scanner aqui, né? O que que acontece? Meu tempo de injeção sobe, sobe o meu, consumo de combustível aí, só com uma válvula termostática, né? Você vê que uma válvula termostática, é importante também. E, deixa eu falar, Nair abriu o radiador. Nair abriu não, Nair abriu o radiador. Deixa eu ver onde ele colocou o radiador aqui galera. Pera aí. Eita, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, vou achar, vou achar. Preparado, vocês vão ver? Ó. Quase não tá entupido, né? E aí ó, situação que tá aqui. Aí não tem como circular a água, né? Aí, pode fazer o que quiser, por isso que é bacana a gente fazer aí o diagnóstico. C3 aí funcionando, show de bola, já ligou, desligou aí ó, várias vezes, zeradinho aí, show de bola mesmo, ficou aí o C3. Aditivado ali ó, aditivinho tirreno, marcando o presente. Galera, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês aí do C3, porque muitas vezes a gente põe um vídeo, às vezes eu põe lá vários casos, né? Que menos de sete minutos a gente fazendo diagnóstico. Quis compartilhar com vocês aí o princípio do diagnóstico que eu fiz pra esse carro. Vai ver, não dá pra você ir direto ali antes de arrancar a bomba? Galera, como não circulava, deduzi que poderia ser a bomba, mas eu tirei, examinei. Aqui o cliente só teve o custo do diagnóstico, né? E a troca do radiadorzinho aí, beleza? E a mangueirinha superior ali do reservatório. Beleza? Se tá com o C3 aí, tá nessa pegada, fica a dica bacana pra você aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber os vídeos pra gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina. Beleza, galera? Eu não vou falar venha outro não, porque meu Deus do céu, chega uma hora que deixa a gente meio doido. Beleza, galera?